Música Durante a programação da Festa do Mel, Rosca e Nata, foi realizado o lançamento do livro Memórias Vivas Laerte José Corrêa Silva, de autoria do engenheiro agrônomo e administrador de empresas. A ação foi quando eu saí para fazer proagro, aí me acontecia tanta coisa nesses proagros, tanto momento que tu tinha que ser, como dizer, criativo, então tu tinha que ser criativo quando surgiram os problemas e aí aconteceu, né, de eu começar, depois eu digo, pá, e algumas coisas começaram aí, momentos emocionantes que a gente acabou acontecendo, né, coisas bonitas e eu resolvi começar a botar no papel. Aí começou a acontecer aqui também, nas minhas visitas diárias, aqui aconteceu uns casos hilários, eu digo, não, mas isso aqui, isso aqui tem que ter alguma, tem que ficar registrado. Então eu fui escrevendo, conforme surgia um momento bom, aí de noite eu estava em casa, ou um dia que eu não tinha outra atividade, que eu estava inspirado, pá, hoje aconteceu tal problema lá. Aí eu sentava e começava a botar no papel, até que chegou o momento, então, que já tinha um volume grande, tudo espalhado, era folha de caderno, era folha de opiço, era caderno, né, espalhado em várias situações. Aí, quando chegou a pandemia, muito mais tempo em casa, né, eu peguei e digo, pá, mas vou pegar e vamos juntar isso tudo. Um dos objetivos, assim, que a gente teve, de deixar isso como exemplo para os meus colegas da Emater, para que cada um comece a pensar e anotar, porque a Emater tem um acervo tão grande nisso, e a gente, muitas vezes, os colegas não se dão conta disso, que pá, isso aí é uma história que não pode se perder, né. Quando o pessoal lê algumas, vão achar até que é piada, mas não, tudo que está aqui é real. A obra faz parte de uma série de livros que visa apresentar e resgatar memórias de pessoas com mais de 70 anos que dedicaram e ainda dedicam a sua vida ao desenvolvimento social, educacional, econômico, cultural e político de Ivoti. Eu percebi que Ivoti tem idosos com 70 anos ou mais, perfeitamente ativos, muito participativos e produtivos. Eles simplesmente estão aí, fazem ver e fazem acontecer. E a ideia aqui era um pouco assim, não, aqui a gente deve homenagear os mortos. Eu disse, não, não, vamos homenagear os vivos que estão aí participando, produzindo e dando conta do seu recado. Então essa foi a ideia, a ideia. Então eu selecionei um grupo de pessoas com mais de 70 anos para transformarem as suas memórias em livro. Então hoje nós já estamos lançando o volume número 5, que é o do Laerte, muito conhecido como Laerte da Emater. A obra apresenta a história da Emater em Ivoti, escritório no qual o Laerte coordenou a sua instalação e implantação. As experiências então, né, de todos esses anos de Emater estão aí nessas páginas? 40 anos de Emater registrados aqui nesse livrinho de 128 páginas. E como é que é o sentimento hoje, nesse dia, ver esse livro aí realizado? É muito difícil, é, é, não tem como dizer, né, é um momento assim ímpar. Eu acho que é maior realizado que esse, eu acho só o dia que eu vi a minha filha nascendo. E os meus netos, né, que foi o meu objetivo da vida, né. Então isso aqui, dizem que é um filho também, então agora não chegando lá, está pronta a missão. E como dizem, na vida tem que plantar uma árvore, né, ter um filho, escrever um livro? Posso partir, posso partir. Realizado. Realizado. E de consciência limpa, que é o principal.